Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Engenharia. Eu sou o engenheiro Alex e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os dois erros que impede ou atrapalha o engenheiro civil de ter um crescimento. O primeiro aspecto é que ele se cobra muito a saber de todas as áreas. Ele acha que ele deve saber de projeto estrutural, projeto arquitetônico, de combate a incêndio, que tem que saber executar obra, gerenciar. Ele se cobra muito, mas ele não se aprofunda de fato em uma área. Quando alguém pergunta para ele sobre o que ele faz, ele fala que de tudo um pouco. E com isso ele perde força, porque ele perde foco daquilo que de fato ele sabe fazer. O ideal é escolher uma área de atuação, escolher um nicho e se tornar um especialista nessa área. A partir do momento que as pessoas já te reconhecem por alguma área, aí sim é hora de você abranger uma fatia maior de mercado. Já o segundo aspecto é que todo empreendedor na área da engenharia civil, seja aquele que tem uma empresa de pequena ou médio porte ou uma empresa de grande porte, existem três tipos de níveis de comando, independente do tamanho da empresa. O primeiro nível de comando é o nível operacional. É aquele engenheiro que executa a obra, aquele que acompanha de perto todos os serviços, aquele que realmente entra em campo para acompanhar de perto aquilo que está sendo feito. O segundo nível é o executivo. É aquele que bota em prática aquilo que foi planejado. E por fim, o terceiro nível é o estratégico. É aquele que define a direção, que define as metas, que principalmente define o crescimento de longo prazo da empresa. E o que acontece na prática é que muitos profissionais estão muito ocupados com a parte operacional e com a parte executiva, que acabam esquecendo para onde vão levar a sua empresa. Eles acabam abrindo mão do nível estratégico. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, o barco que não sabe para onde vai, qualquer evento serve. Então o que você não pode fazer é abrir mão da parte estratégica da sua empresa. No início da minha carreira, realizando pequenas obras, pequenos projetos, eu fazia questão de acompanhar de perto todos os serviços que estavam sendo feitos. Eu comprava material, cuidava da parte logística. Eu acompanhava de fato aquilo que estava sendo executado. Mas eu não me dava conta que quando aquele serviço acabar, não teria nenhum outro para começar. Eu estava completamente abrindo mão da parte estratégica da minha empresa. E só quando eu tive clareza sobre esses três níveis de operação, esses três níveis de comando, que eu pude delegar algumas funções mais operacionais e dedicar mais tempo para a parte estratégica da empresa. E com isso, permitir que ela tenha um crescimento saudável. Gente, você que está começando, você que já tem empresa, começar certo tem grande chance de continuar certo. Então, não abra mão da parte estratégica do seu negócio, porque é ele que vai permitir que a sua empresa tenha um crescimento saudável. Estou recapitulando. Dois erros que impedem o engenheiro civil de ter um crescimento. Primeiro, ele se cobra muito a saber de todas as áreas. Então, foque numa área e seja especialista nessa área. Só depois, abrange uma parte maior do mercado. E segundo aspecto, não abra mão da parte estratégica do seu negócio, porque é isso que vai definir o caminho. É isso que vai permitir você traçar metas, planejar e principalmente colocar em prática aquilo que você está planejando. Então, se você conhece algum amigo ou tem algum engenheiro civil que precisa saber dessas informações, que essas informações permitirem ele ter mais resultados, marque ele aqui no comentário. E também, se você quiser participar para se aprofundar mais nesses assuntos, eu vou estar promovendo o workshop Estratégia do Engenheiro. Lá a gente aborda com uma série de detalhes como que funciona essa parte de captação de clientes, planejamento da empresa e, principalmente, como você tem um crescimento sustentável do seu negócio. Então, aqui eu vou deixar um link para você fazer o cadastro e eu te vejo lá no workshop. Um abraço e até mais!